As pessoas juntas são a força que move o mundo. Somos uma instituição financeira cooperativa, feita por pessoas, para pessoas. Porque a vida é melhor quando é cooperativa. Se crede, gente que coopera, cresce. Os produtores de soja aqui da região já estão se preparando para uma safra um pouco diferente. Algumas questões climáticas e econômicas já começaram a afetar a produção. E justamente para discutir os principais cuidados na lavoura, um evento reuniu produtores e técnicos durante a 37ª edição da Expofeira de São Lourenço do Sul. Em cinco dias, o Parque de Exposições do município reuniu as principais potencialidades da região. Além de julgamentos e concursos de raças, bovinas e equinas, a feira também se voltou para culturas tradicionais. Indo além dos negócios e exposições tradicionais nas feiras, a Expofeira de São Lourenço, em 2015, abriu espaço para discutir sobre uma cultura que vem ganhando cada vez mais destaque aqui no município. A cultura da soja tem história aqui na região, mas neste ano a safra promete ser bem diferente do habitual. Isso porque estamos em ano de euninho, o que aumenta as possibilidades de chuva acima da média. A chuva muito excessiva nesse período agora não favorece a semeadura em diversos momentos, promovendo até um atraso. Essa planta que foi semeada agora, como ela teve água em abundância em superfície, a raiz não cresceu tanto em profundidade para explorar uma área maior. Então, às vezes, lá em janeiro, fevereiro e março, com um período curto de estiagem, pode ser que essa planta não tenha raiz para buscar água em profundidade. O excesso de chuva pode gerar ainda outros problemas, como a maior incidência de doenças. O fenômeno, que já vem causando mudanças no tempo desde o inverno, vai exigir cuidado redobrado dos produtores. Práticas intensivas de manejo de conservação nisso de solos e água devem ser adotados por todos os produtores de soja, para não gerar perdas significativas de solos e insumos aplicados. E também a questão de nós estarmos preparados para incidências maiores da ferrugem asiática da soja. Essas importantes recomendações vieram em boa hora. Justamente às vésperas da safra, que deve ter o plantio de pelo menos 100 hectares a mais que no ano anterior. Só no município de São Lourenço do Sul devem ser cultivados 20 mil hectares, valor maior que no ano passado, quando foram 15 mil. Entre os produtores que contribuem para este número está o seu Frank. Ele investe na produção do grão há 10 anos e, apesar das dificuldades, ainda não desistiu. O motivo? A facilidade na comercialização. Acho que é o principal valor de troca. É uma moeda corrente, praticamente. O soja, você tem uma facilidade de comercialização muito boa, fácil. Você tem uma localização perto do porto que diferencia isso a um certo valor. Mas olha que neste ano, para poder ganhar bem, o produtor também precisa investir mais. Não foi só a intenção de plantio que cresceu, mas o valor do dólar também. E junto dele, os custos de produção. Vários insumos que são importados, tem o valor tabelado em dólar, se aumentou o custo em geral, mas ao mesmo tempo, como o soja é um produto de exportação, ele veio junto com isso também. Ou seja, nós estamos no equilíbrio e dá para dizer o seguinte, continuamos ganhando dinheiro gerando renda com soja. E quem vai investir no plantio aqui na região, com a expectativa de um bom rendimento, precisa estar atento também às cultivares mais adequadas. Tema da palestra desta pesquisadora da Embrapa Clima Temperado. Aqui a gente tem dois ambientes de produção de soja. Um ambiente que é nas áreas de rotação com a cultura do arroz irrigado e o ambiente que a gente chama de terras altas ou coxilha, que são ambientes diferentes e que as cultivares, em alguns casos, apresentam comportamento diferente. Então o produtor tem que estar consciente disso e fazendo a escolha, levando em conta que principalmente nas áreas de rotação com a cultura do arroz irrigado, algumas tolerâncias, algumas doenças como fitófita, é muito importante ele procurar materiais com essa característica para garantir uma boa produtividade. Os participantes do evento ainda receberam orientações sobre o manejo de pragas e doenças e sobre tecnologias de aplicação de agroquímicos. Detalhes importantes para garantir uma boa colheita. E esses eventos, como estão acontecendo aqui agora neste momento, são extremamente importantes. Porque como nós temos novos produtores de soja entrando nessas 20 mil hectares em São Lourenço e 317 mil na região, isso é extremamente importante. Conhecimento.